Música de introdução Beleza galerinha do youtube bem vindo aqui com a 35ª parte desse last play de residente 4 mod em Lá em fim real Então continuar Tudo por causa de uma peça que eu tenho que usar em uma porta logo ali na frente Eu vou ter que Fazer uma caminhada e matar vários inimigos, passar um sufoco danado Por causa de uma peça Mas isso ai, tem que fazer o que o jogo manda né O que o jogo pede Também seria muito fácil também né, se não fosse assim Vou pegar aqui a munição que eu deixei Chegar Tem um mega transformador que ele é Nossa Ele apenas assusta a gente ali mas ele não vem Eu achava que ele viria Mas não vem Não sei onde ele ta Até agora eu não consigo descobrir Pá Tentar pegar as 3 de uma vez só aqui Ou 2 pelo menos Ae Muito bom Caramba Essas Essas Estátuas São lerda velho Brincadeira É difícil Pegar as 3 Talvez Talvez caramba resistência é bom você sempre tentar fazer de matar elas caso não deixar nada dá um reiniciar as vezes as 3 não deixam nada mas é isso ai logo logo vou pegar a strike que é uma das armas que eu mais gosto a arma mais forte para mim é a hand cannon sem dúvida a strike é uma excelente arma nossa que eu vou estar vendendo a riot depois que eu pegar a strike então vou fazer o seguinte vou pegar uma estratégia eu vou atrair todos os ganados uma vez só para um ponto estratégico solta maldito quase deixa eu passar calma 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 vem para cá fica aqui só aguardando beleza pode me acertar estou cheio de cura mesmo se estou ligando não é palhaçário para o lado não sai lula cuspidor de fogo será que estou ligando e está acertando você acha está calma nessa hora está cheio de ganado que estou ligando no machado é bom que aqui você acerta quase todos os ganados com um tiro economiza bala também carrega quase que não é certo depois eu pego as missões nossa é uma quantidade está parecendo um modo mercenário sem piedade está louco nunca vi tanto ganado na minha frente quanto lula também o PT inteiro isso pega ou é eu sou miserável maldito sou bosta vai otário vai muita sorte vamos aí gostou afastar dele essa fraga maldita estou quase morrendo aqui curta bastante vaza calma aí calma aí calma aí caramba esses bosta desses ganados de machado ai droga vou ter que matar esses ganados com machado é a prioridade matar eles são os homos que podem me causar dano aqui nossa quantidade toma aí toma nem se atreva pega deve estar longe olha lá eu tenho que pegar aqui no lula ali vou ficar atacando machado corre corre tudo cabada olha quanta grana usa um pouquinho de pistola aqui não vai dar tempo calma calma nessa hora vou dar um pouquinho de pistola aqui não sei que vai sobrar calma aí droga não deixa o saco não parar de usar um pouquinho a shot tem um pouco que acaba aí né ae vou pegar as munições que eu não peguei ainda olha tem um mega do salvador não é com a marreta né esse é com a serma esse é mais difícil que o outro ele sente menos os tiros e é mais resistente acho que agora a velocidade eu acho que é a mesma pelo menos aquilo que eu vejo vou pegar os itens aí que faltou a pessoa de shotgun picadinho quero ver se é homem pra isso você não tem nem coragem uma barra de pistola tem bastante tem que tentar usar um pouquinho tem mais ganado pra cá se ele choque toma aí toma aí opa aqui não há necessidade de gastar toma aí morre logo calma calma cachaça cedo quase velho deixa demorar mais um pouco droga cometei shot agora 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 vou usar aqui a estratégia da pistola né pacada pistola toma aí na cara tira esse saco da cabeça porque eu sei muito bem que tem por trás disso todas as suas feiuras são caras mascaradas não é homem de mostrar cara não toma aí e morre logo eu tenho muita pressa não tem pra perder aqui anda 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 vai 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 isso calma nessa hora senão eu morro aqui desliga essa moto vem no praxe pro homem vai pra lá vai pra lá apanha de mulher não tem nem vergonha apanha de mulher toma na cara cara demorou pra morrer já essas balas eu vou ter que usar mesmo porque eu vou vender a Riot não vou recarregar mais ela porque eu vou pegar a Strike então já uso essas balas aqui tentar usar um pouquinho também no Mega do Transformador não vou recarregar mais não vou carregar mais cadê a sorte de pegar bala de Tempenda mais bala de Magno agora eu vou matar o Mega ele mesmo balançada ainda bem que eles ainda bem que eles pulam o suficiente para não descer a escada não tem essa inteligência não sei o que fizeram com ele que ele não desce ainda bem né pelo menos isso dá dá pra ficar um pouquinho mais tranquilo vou usar essas oito balas aqui vou pegar Strike no meu tempo não vou usar mais a Riot é o fim da Riot as últimas balas diga adeus Riot a última bala da Riot adeus vou usar umas balas aqui de Handicam não sente dificilmente ele sente balas de Handicam de Magno qualquer bala ele até sente mas ele é mais resistente não se acerta na cabeça dele no corpo ele não sente tá carregado aqui já vou pegar Magno ele se afasta isso que é foda é o Jason super hiper Jason voltou ainda mais forte agora tremzinho da Alegria está próximo caramba tino resistente depois que eu vou matar vou dar um checkpoint ali ae assim que eu pegar Striker vem mais inimigo olha é obrigado a matar ele senão não tem chave pra eu poder prosseguir spray não vou pegar ainda Strike não não calma aí vou lá dar um checkpoint lá né porque se eu morrer aqui não vou precisar fazer tudo de novo né é tenso ovo dá pra fazer até uma omelete já bala de Shotgun tem mais nada aqui vamos lá dar um checkpoint é ainda não acabou tem muito ainda é porque eu vou voltar no mesmo lugar de onde eu vim que lá lá no comecinho do vídeo só que eu vou ter que botar com a peça eu tenho tem que tomar muito cuidado pra não é passar ali da dos carrinhos lá das minas sem a peça galera então eu vou fazer um corte aqui porque eu vou ter que abrir um espacinho inventário pra pegar a Strike então vamos lá beleza consegui espacinho aqui agora vamos pegar Strike pra tudo ter um preço né você vai pegar ela mas você tem que trabalhar um pouquinho pra conseguir né você pegando ela você vai ter que enfrentar uns vermes aqui são os cobaias né do Sado mas nem sempre né cada vez você enfrenta um inimigo forte né resistente e não ganha nada em troca né acho que o Luiz deve corrigir isso no mod você enfrenta um inimigo forte cara você soa pra matar o filho da mãe e não dropa nada não deveria ser assim né agora tem ganados comuns você acaba deixando alguma coisa né impressionante vou ficar aqui ó tem esses maldito ganado que joga machado ah tem uma dica pra ele não acertar o machado de você é só ficar perto ó e não acerta perto e não acerta 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 é só Quietinho aí. Vou pegar todo mundo de uma vez. Ótima estratégia. Certo seu machado, me vai, se esfora. Não se atreva. Não se atreva. Vai, Otário. Tenta a sorte. Vai, vai, vai. Vai, tenta. Seja homem. Seja homem. E tenta me matar. Otário. Morre. Infeliz. Acerta doido de uma vez. Não vai dar tempo. Então, strike nele. Levanta muito rápido, né? Ah, isso que deixa é a missão de Hitchcock. Pena. Melhor que nada. Temos que deixar nada, né? Às vezes, não deixa nada. Tanto que é nada. Morre logo. Deixou nada, cara. Muda pouca coisa, né? Tem que pegar a munição de Redkena, mas faz o que, né? Vamos prosseguir agora, agora sim vou usar a chave ali. Essa parte do trenzinho da morte é complicada, velho. Ali, bagulho é louco. Bagulho é louco. Ainda não acabou, ó. Olha lá, olha lá, olha o trollage. Mas eu vou usar a burrice dele, né? De não saber. Porque descer uma escada assim como a Ashley, não sabe, né? Acho que tem o DNA da Ashley, só pode. Ele sabe subir e não sabe descer uma escada. Uma coisa simples, né? Sobe aí, negão, vai. Demorou. Aproveitei e derrubi ele também. Eita, nóis, eita, nóis. Ele não desce mais pra ficar tranquilo. Tem que morrer logo, cara. Demorou, exato. Vai, sopra um pouquinho, vai. Use esse pulmãozinho aí, vai. Use o pulmão. Vou matar aqui, me feri logo, porque eu não tô com paciência hoje, não. Não, tô com paciência, velho. Vai, usa o pulmão mais uma vez. Expira fundo e... Quinta sorte. Beleza. Vou gastar umas balas de pistola aqui, né? Tira o HP dele, mas é pouco, mas tira, né? Dá pra economizar umas balas de esmagem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, toma. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tira de bala de rindiqueno. Tô com um ruim e pouca bala de rindiqueno, cara. Só usar mais esses aqui, galera. Beleza. Vou dar um tiro de rindiqueno aqui, só pra tirar aquela uma bala ali. Ó, não sente ainda, hein? Só acertando a cabeça. Vamos abrir um espacinho no inventário. Caramba, viu? Resistente, hein? Dificilmente ele sente. Impressionante. Esse Mega é diferente do outro, né? O outro é a Marreta. Esse aqui é... É motosserra mesmo. Morre logo, praga. Caramba, hein? Mais um tirinho. Caramba. Impressionante, vó. Como esse cara é resistente. Morre, praga. Demorou. Não deixa nada, infelizmente. O que eu havia falado, né? Nada, ó. Nada, nada, nada. Nada, nada, zero. Custo, benefício zero. Mas... A minha vontade de matar... Fala mais alto. Eu podia deixar ele vazar, né? Mas eu não vou fazer isso. Não quero deixar esses lixos vivos. Não pode ficar impune pelos seus crimes, não. Tem que matar mesmo. Agora, galera. Agora é o trenzinho da morte. Daqui a pouco. Doutor Salvador e armadilha de uma vez. É bonito. Pra derrubar ele, depois... Desativar as armadilhas. Matar eles na raça, pá. Caraca. Vamos dar um estilo de pistola aqui, né? Até como usar para de shot. Acho que eu precisar muito. Calma aí, calma. Mostra sua cara. Se for homem, né? Fica tampando o rosto com esse saco de pão. Mas você é quem? Homem que é homem, mostra a cara, viu? Dá a cara pra bater. Não tem esse negócio de ficar escondendo a cara, não. Sou escondido. Você é uma cobaya do Sader. Vai, é mesmo. Estou ligado que você já é isso, somente. Vai esconder sua identidade, por quê? Olha lá, poca. Não vai logo. Vai, é mesmo. Vai, é mesmo. Vai, é mesmo. Não vai logo. Isso. Eu queria saber o quanto de HP que tira a faca, né? É equivalente a quanto de power power de uma arma de fogo. Será que é como se fosse um tiro de pistola? Ou menos um pouco, né? Quem sabe, né? Talvez tenha o mesmo efeito de uma pistola começada de zero, né? A mais fraca de todos. Toma aí. E aí, garota. Assim que eu gosto. Olha, deixou bala de pistola. Nem que poderia deixar a Red Cannon, né? Só 10 balas. Magnum. Granada flash. Vai ser muito útil essa granada flash. Lá num trenzinho da morte. Pode ser que eu preciso usar. Pode ser que não. Vou pegar tudo. Deixa eu pegar aqui. É, conta cura. Tá de boa, né? O problema tá sendo a munição. Munição de... Magma. E pistola. E pistola. Ai, que bobeira, velho. Não acredito. Ah, não. É, galera. É mente. É só falar as coisas aqui que acontecem as merdas, né, cara? Paciência. Duas mortes infantis, um idiota. Lamentável. Eu não me conformo a morrer desse jeito. Essas vagabundas aqui. Então agora eu tô com mais ódio de vocês. Eu não tenho ideia, velho. Que raiva que eu tô passando agora por vocês. Essa bosta anda pra trás muito devagar também. Toma no rabo. Tá bom. Eu vou pegar as quatro. As quatro. Assim, ó. Para que eu consegui também, velho. Se pegar já era. Não tem como errar, não. Assim que eu quero fazer, ó. Carrega primeiro, né? Aí, acertar as quatro e dar pra cá nas quatro. Assim que eu não me desabundição também, né? Eu morri duas vezes, mas pelo menos eu consegui fazer isso. Droga. Nossa, como que eu morri desse jeito? Tem parça muito mais difícil que eu não morri, né? Morre tudo! Morre. Morre! Morre! Vamos lá cara, vamos, vou ter que usar um aqui né, pegar, ta bom, agora vou pegar as coisas aqui e dar um checkpoint, fazer o que tiver que fazer aqui, deu o do check point, é, não vai caber, vou ter que fazer alguma coisa aqui, pelo jeito não tem espaço né, pra nada aqui, tem que sacrificar alguma coisa, aqui tem que pegar aqui um shot, deixa eu ver o que posso fazer, já sei, vou usar essas balas aqui, é, boa ideia, eu sei que não ia usar mais em hot né, mas eu vou ter que usar, deixa eu derrubar aqui ó, caramba, op, ta difícil, toma aí, agora vou dar o checkpoint, aqui tem que tomar cuidado também, tem uma parte de chegar lá, que você tem que matar o Mega né, o maldito do Mega Toro Salvador, se você acertar essa alavanca aqui, o trenzinho, ele começa a andar de novo, aí se complica, porque tem tempo né, se chegar até o final né, da linha, aí já era, aí não tem como mais pegar peça né, por isso que tem que tomar cuidado, o problema é usar a Shotgun não é muito boa ideia não cara, porque você, a não ser que você vá pro outro lado né, é isso que vou tentar fazer, porque se você tiver nessa direção atirando com a Shotgun, a Striker vai sair daqui né, você vai ter risco de acertar a alavanca né, esse maldito, sai daqui vai morre vai morrer, trouxa, aqui que é perigoso acertar a alavanca, tá mirando desse lado aqui ó, aí agora, se eu tô aqui, tô mais seguro, droga e agora, peraí, o que que eu faço agora mano, descarta uma, tiro de Shotgun é o Carriote né, só tiro de Shotgun é o Carriote que eu peguei né, morre, eu não consegui pegar daí não, otário, você acha? Toma, otário, carrega, carrega, Red Cannon vai lá, aproveita, Quase se sentiu Hier ali minha şekkür burro Que Ai Socorro Morre Ae Consegui matar Merda Peste Pula aqui Vem aqui Sos trouxa Então, cara pra não acertar ali Alavanca, senão um treininho anda É o que eu falei Toma todo mundo É morrer na parte mais fácil É mais difícil eu não morri Carrega Nem dá tempo de carregar Pega os treinos de uma vez Impressionante Como se fosse um chato Velho Nossa Caramba Vem aqui, é mais fácil Daí eu pego Isso aqui da facada Calma, calma Calma Otários Uma vez eu passei daqui Eu morri no Beatles Nossa Meu nome é Neupoden O Eneus Tem umninho da Oh Eneus E tem bala de magro aqui. Posso esquecer. Não me morou pra você morrer já. Você é o último. Aê. Cara, essa parte é muito difícil, mano. Às vezes, tipo, assim, eu tava tentando matar o Mega aqui, né? Com o Choz, eu acabei acertando ali, ó. A alavanca, ó. Se você acertar ali, o trenzinho vai andar, cara. Aí, posso esquecer. O que fica muito mais difícil. Porque a viagem é curta. Nossa, morreu com um tiro, velho. Isso é muito fraco, cara. Tinha que ser o Lula mesmo. Agora sim, agora sim, garoto. Isso aí. Cara, é tenso aqui, essa parte. Muito tenso. Ah, descartar. Não quero nem saber enfrentar você, não. Mal em tudo de uma vez. Não tenho paciência, não. Eita. Chegou pra cá, né? Acabei... Desconcentrando aqui. Não derrubar esses infelizes. A viagem já tá acabando, né? Não vai me acertar, não vai. Deixar a madeira pegar neles, né? Imagina, o trenzinho andando, você tenta matar um mega petroxamador aqui, né? Com essa quantidade de ganado e ainda por cima, tendo o risco de a viagem acabar e você não matar um infeliz. Tem que se cair tudo lá embaixo, né? Sobe, vai. Aqui é difícil, cara. Tem o Beatles aqui. Pega tudo. O que eu posso fazer aqui? É, não vai dar tempo. O que eu posso fazer? É, o que eu posso fazer agora? Ganhar explosiva é muito útil. Posso, é. Tirar um spray, já tô cheio de spray mesmo. Fazer o que não cabe, é? Munição de shotgun? É, não tem jeito mesmo, é. Tem que tirar de 14. Por causa de uma, né? Fazer o que não cabe, é? 10 de rifle. Cara, eu vou ter que trocar por 5 de magro. Não acho que vale a pena, hein? Um, mais um spray, né? Spray eu posso comprar. Preciso de mais de munição do que... Ó, 10 de magro, tiro mais o spray. Fazer o que, né? Eu poderia ter voltado, né? Pra vender a Riot, né, cara? Eu devia ter feito isso. Aí teria mais espaço. Acho que eu vou tirar... O que eu tiro aqui? Aqui, ó. 5, ó. 100 de TMP, caralho. Não dá tempo de carregar, não? O que eu faço agora? Vou tirar bala de pistola, velho. Muito melhor 100 de TMP do que 50 de pistola. Ah, meu Deus do céu. Não vou poder pegar esse ovo, não. Acho que é o último. Bora, bora que vai. Ah, isso aqui vale a pena trocar por alguma coisa. Spray depois eu posso comprar. O que eu vou tirar aqui? Vou tirar o 5 desse. Uma grande a flecha, né? Vou tirar uma flecha, eu acho. Olha o spray. Eu tô com 4 uvas mesmo. Olha só, cara. Sacanagem. Tive que se fazer de 3 sprays, cara. Depois eu recupero comprando. Porque spray você não... Você pode comprar, né? Além disso, tem bastante. Então por isso que eu perdi. Elaminei esse spray aí. Munição você não consegue. comprar munição, né? Eu deveria ter voltado, cara. Deveria. Não pensei nisso. Vendi da Riot aqui pro mercante. Pra poder abrir espaço, né, cara. Olha o tanto de item que eu perdi ali à toa. Cadê a porra da escada, velho? Eu só vou ver aqui. É, ele tá aqui, ó. Agora sim eu posso vender a Riot. Bem-vindo. Porra, mas é foda de usar a cabeça, né, cara? Não usei a cabeça. Deveria ter vindo aqui, mas já era. Agora não tem mais volta. Vou vender a Riot. Vou vender a Riot. Caramba. Aqui. Riot. 73 mil. Eu posso tentar voltar ali. Pegar o ovo lá que sobrou, né? O ovo dourado. Ver Strike. Ó. Posso aumentar a capacidade de Strike. Comentar aqui de bala. Não vale a pena. É. Tô com 7 balas aqui. Mas depois eu vejo o que eu vou fazer. Depois eu vejo o que eu faço. Eu tenho a Strike aqui pra tunar. O rifle. TMP. Eu posso usar essas balas. Não vou tunar agora. Vou usar essas 17 balas. Eu tuno. Eu ganho as balas. A mesma coisa TMP. Então é isso aí, galera. Vou voltar lá pra salvar. Já vendi a Riot. Agora estou com 151 mil. Tá bom. O que eu perdi mesmo foi spray ali. Munição de pistola, né? Uma pena, cara. Ter perdido com as balas. É. Poderia deixar os itens no chão, né? Assim como fazemos no Resident Evil Zero, né? Deixar o item no chão e pegar outros. Pode ser que você vai descartar o negócio e sumir, né? Então, de boa, galera. Vamos encerrando aqui a 35ª parte deste Last Speed Resident Evil 4 Mod Life. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de dar o like, dar sugestões, comentar. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra ficar sempre atualizado nas postagens dos vídeos. Então, galera. Muito obrigado por quem assistiu. Até a próxima parte. A parte 36. E como eu sempre digo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto